Você sabia que cerca de 25% dos medicamentos do mundo tem princípios ativos originários de plantas? Apenas para o combate ao câncer, 70% dos medicamentos têm origem vegetal. Entre as práticas integrativas oferecidas pelo SUS no Brasil, a fitoterapia está em primeiro lugar em utilização pelas pessoas, segundo dados do IBGE. A fitoterapia beneficia 58% das pessoas atendidas, seguida por acupuntura 24,6% e homeopatia 19,0%. Este programa é sobre o poder medicinal da natureza. Descubra o que é e como funciona a fitoterapia neste conteúdo inteligente. A fitoterapia é um método de estudo que tem como objetivo e identificar nos princípios ativos de vegetais e plantas potenciais funções terapêuticas na prevenção e tratamento de doenças. Ela é tão antiga quanto a história da humanidade. Um dos manuais ancestrais de medicina escrito 4 mil anos antes de Cristo cita várias plantas, entre elas o tomilho. Na Índia Antiga, há mais de 3 mil anos, os Vedas utilizavam as plantas em rituais. A saúde pública no Brasil já tem implementada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, no SUS, o seu Sistema Único de Saúde, atendendo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, OMS. Regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, os medicamentos fitoterápicos têm que apresentar eficácia comprovada, passar por estudos de toxicidade e alcançar um padrão de qualidade que garanta o teor necessário de princípios ativos. Os fitoterápicos têm auxiliado na melhora de quadros clínicos diversos, inclusive quando incluídos em pratos e receitas para prevenção contra inflamações e problemas crônicos de saúde. Suas propriedades vão além da nutrição, pois são indicados também no tratamento integrativo preventivo de quadros de ansiedade e depressão, com destaque para as doenças crônico-degenerativas, como, por exemplo, o câncer. Estudos têm comprovado que existe uma forte associação inversa entre o consumo de frutas e verduras e o risco de diversos tipos de cânceres. Os fitoterápicos podem ser encontrados em cápsulas, comprimidos, soluções, cremes, pomadas, xaropes e óleos essenciais. Também são comuns em fusões, chás e tinturas. A farmacopéia brasileira apresenta uma relação das plantas medicinais e formas de administração para cada ativo. Alguns fitoterápicos podem ser prescritos exclusivamente por médicos fitoterapeutas, como é o caso da valeriana, muito utilizada para tratamento da insônia. Parece que o chazinho, a pomada e a arnica da vovó estão recebendo reconhecimento científico. Viu como este conhecimento milenar já faz parte da sua vida de diversas formas? Aposto que você conhece alguém que é fã da fitoterapia. Aproveite para enviar este vídeo pelo WhatsApp para ele. A lista de fitoterápicos aprovados pela Anvisa no Brasil é grande. Mas segundo o órgão de regulação, os mais utilizados são Se você acredita que as plantas medicinais podem te ajudar, procure um médico ou profissional habilitado para lhe prescrever, pois apesar dos efeitos colaterais serem bem menores, ainda assim é necessário cuidado na sua administração. Ao adquirir os produtos, a dica é optar por lojas idôneas de fitoterápicos, farmácias de manipulação e lojas de produtos naturais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto